Garantir mobilidade é garantir qualidade de vida, mas antes que isso, é garantir que a cidade seja viável do ponto de vista econômico e também ecológico. Ela não é um objetivo em si, ela é um meio para que se possa viver melhor. Quando a mobilidade é boa, a cidade é dos cidadãos. Das quatro regiões metropolitanas que São Paulo tem hoje, a Baixada, com tudo que está ocorrendo nas mudanças econômicas, tanto o envolvimento do pré-sal, como também a qualidade de vida que aqui embaixo atrai muitos moradores do Planalto, a Baixada Santista requer uma análise muito adequada e profunda sobre a integração da mobilidade. E estamos no bom caminho aqui. Você percebe um uso bastante intensivo da bicicleta, com as ciclovias, então já estamos trabalhando nos modais, contemplando a bicicleta, até chegar no moderno VLT. E agora é fazer com que todo este processo caminhe de forma mais integrada possível.